Há ainda muita gente que considere incômodo o uso do cinto de segurança, mas o equipamento é essencial. A primeira coisa que eu faço quando eu entro no carro é eu boto o cinto. Por que você considera tão importante o uso desse equipamento? Por causa de um acidente, né? Devido a um acidente, né? Se a gente está com o cinto, você está bem... bem equilibrado, bem seguro, né? Só nesses primeiros meses de 2022, as multas por falta dos equipamentos de segurança dispararam em todo o país. Muitos não usam. Em muitas ocasiões, o passageiro, numa colisão traseira ou uma saída de pista, ele vai ser projetado à frente. Temos a questão aí da inércia e se ele não utilizar o cinto, as consequências serão as mais graves, serão agravadas aí com relação a esse evento. Também cresceu em 72% a falta do uso de cadeirinha para crianças, que é obrigatória até os 10 anos de idade. No passado, a gente tinha aí famílias que viajavam ao longo do Brasil, com as crianças soltas, com as crianças no porta-malas. E isso mudou ao longo do tempo, desde a edição do Código de Trânsito. Há uma regulamentação muito específica para que se utilize, em especial com o fim de proteger aqueles que são mais frágeis, as crianças. A Associação Brasileira de Medicina do Tráfego garantiu que só no Brasil, os acidentes de trânsito causam a morte de mais de 40 mil pessoas por ano. Dados esses que poderiam ser reduzidos com o uso do cinto de segurança em até 45% para passageiros do banco dianteiro e 75% nos bancos traseiros. É importante mudar a cultura, utilizar o cinto de segurança como realmente conduta a ser automatizada essa utilização. Infelizmente, o reflexo desse aumento das autuações tem a ver com esse esquecimento, com deixar isso de lado. Isso não pode acontecer. O Walter tem uma filhinha de 11 meses e para zelar pela segurança dela e a própria, sempre usa a cadeirinha. E não sai sem antes colocar o cinto de segurança. Coloco sim porque é minha segurança, né? Querendo ou não, a gente tem que ter uma segurança, a gente tem que andar conforme a lei também, né? O Fred diz que a gente tem que andar seguro com o cinto de segurança. E eu estou vendo que ali atrás tem uma cadeirinha de bebê conforto, né? Você tem filhos, você também costuma sempre manter a segurança também da sua neném, né? Sim, com certeza. Principalmente de quem eu estou carregando. Tem que ter segurança, né? Porque a gente está andando com passageiro, então a gente tem que deixar, não só eu como motorista, mas como meus passageiros também, todo mundo seguro. Seja nas principais vias ou nos bairros, o uso desses equipamentos é indispensável. Porque além de evitar que o condutor seja multado, em casos de acidentes, vidas podem ser salvas. Se um condutor ou um passageiro for flagrado sem o cinto de segurança, ele está sujeito a uma multa grave e só poderá seguir viagem a partir do momento que ele recolocar o cinto de segurança. Com relação às crianças, a situação é ainda pior. A não utilização desses dispositivos de retenção enseja a atuação numa infração gravíssima e, de igual modo, o veículo só seguirá com a devida regularização. Ou seja, com o providenciar aí da cadeirinha, do bebê conforto ou do assento de elevação.